Fique à vontade e nós vamos então para a nossa parte da apresentação do termo iluminação e os seus significados. Enquanto está abrindo, nós vamos fazer só uma contextualização porque que esse tema chegou para a gente nessa semana. A gente teve ontem, na verdade, o eclipse lunar, foi o primeiro eclipse lunar do ano, já trazendo a lua conhecida como lua vermelha para alguns, ou a lua de Vesak. E Vesak é, no hinduísmo, a promessa de Buda, no qual ele vai voltar à Terra. E nessa volta da Terra existe um ritual no qual os monges e aqueles da filosofia budista sobem para um monte na região de Pali, se eu não me engano, e eles ficam todos sentados por volta de onze e meia da noite. Na verdade, começa o dia inteiro, já tem festas, tem ritos. Um dos ritos é a lavagem do Buda, é o banho do Buda, no qual se lava ele com água dos ombros para baixo, no sentido já de purificação do corpo físico, uma transcendência, porque Buda significa iluminação, e uma vez que eu me ilumino, eu me desidentifico do corpo. Então, eu não preciso desse corpo para nada. Eu só tenho a representatividade da cabeça do Buda como uma espécie de referência à consciência, que é o que mais importa a todos nós, no nosso caminho evolutivo, para aqueles que creem, é consciência de que somos, o que nós somos, nas buscas incessantes das nossas respostas desde criança. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo essa experiência? Qual é o sentido da vida? E no sentido da iluminação, você encontra o sentido da vida, que é individual, particular, intercedível para cada um. Mas dentro desse rito da lua de rezar, que os monjos, então, sentem em postura de meditação, e aí todos eles entram em samadhi. Samadhi é um dos últimos passos do yoga, no qual a gente acessa o silêncio interno e faz a conexão espiritual sem nenhum tipo de identificação da matéria, em estado profundo de meditação. Quando eu estou em samadhi, eu estou em conexão profunda com a minha essência. E nesse momento, então, todos sentados ali, por volta de 11h30, 11h40 da noite, vai chegando o horário em que o Buda surge, junto com a lua no norte, subindo, passa por uma fenda que tem nessa parte da montanha, que dá uma ideia de uma iluminação através de um portal, e é refletido no céu, essa lua, junto com essa lua, o surgimento de Buda, que ele vem cumprir a sua promessa. A promessa de Buda é que, enquanto ele ser, em essência, fizer sentido e conexão para algumas consciências que buscam a sua filosofia, ou não, mas buscam se algo encontrar, ele irá se manifestar através dessa lua de Vesaki, para todos terem clareza que é possível transcender tudo aquilo que você acredita que é real nesse mundo consciente. E ele é o exemplo da sabedoria, como o Oriente entende o que é sabedoria. E junto com Buda aparece, então, Jesus Cristo, que, para o Ocidente, é quem conseguiu se iluminar. Através do rito do batismo que nós vamos entender, a eliminação de Jesus Cristo, da transcendência dele no corpo físico da matéria, que não é no momento só da cruz, mas principalmente do batismo, do qual ele recebe o Espírito Santo, vocês vão compreender que a junção de Buda com Jesus Cristo traz uma radiação muito amorosa e, ao mesmo tempo, muito profunda, de total conexão com o que é central em nossa essência. Trazendo já para as manifestações humanas, para os 5% de hipersensíveis que existem no planeta, no meio de 8 bilhões, somos só os 500 mil, não é isso? Mais ou menos? Esses hipersensíveis, essa semana, estão muito mais conectados com essas frequências sutis. Como alguns ainda são inconscientes e são embotados mentalmente, intelectualmente e dentro do seu desenvolvimento, começam a ter manifestações físicas e começam a ter percepções às vezes sutis, amorosas, em total sintonia em altas frequências, às vezes densas, pesadas, angustiantes, sonolentas, tensas, irradiantes, estressantes. E vive uma variação energética nos dias em que essa frequência está mais sensível, mas sendo captada pelas nossas antenas aqui, das nossas consciências. E aí algumas pessoas estão mais contraídas, outras estão mais sensíveis, irradiantes, mas ao mesmo tempo sensíveis e vivendo essa experiência, outras estão mais angustiadas, mais fisicamente densas, estão passando por momentos aí de manifestações físicas e tudo acontecendo. E aí a pessoa, como não tem a clareza do que está acontecendo a níveis espirituais de frequência, começa a se identificar com as manifestações físicas, acreditando que está passando mal, conforme a gente entende o que é passar mal. Na verdade, todos estamos captando campos, 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 sem qualificação desses campos. E aqueles mais hipersensíveis, mesmo que não tenham assinado o contrato conscientemente, estão assumindo o seu papel, assumindo o que a sua hipersensibilidade traz para ele. E quando você tem robustez e clareza entendendo quem você é na hipersensibilidade, você então manifesta isso com robustez moral, com elegância, entendendo que você está servindo um propósito maior. E você não se identifica, você vai para o ato da iluminação, vai para a prática de buscar o seu samadhi, o seu centro, vai na percepção de compreender e não adjetivar, e não se conectar, e soltar, percebendo nada, percebendo nada. Não percebe-se nada. E está tudo bem se o seu ego não entende isso. Não é para entender, talvez. Está tudo bem. Mas para quem está fazendo sentido que ressoa no campo, compreende a profundidade do que eu estou falando. E o ato de silenciar a mente, calar a boca para poder perceber já é uma manifestação. Enquanto você está dando ouvido aí para a sua mente. Enquanto você está se conectando a essas interrogações, a esses questionamentos, a essas dúvidas. Enquanto você se acha superior. Porque não existe superioridade. Outra ilusão. Outra ilusão. Voltando aqui. Vou trazer para vocês, então, a percepção do que é iluminação. Dentro da filosofia, Emmanuel Kent, um filósofo prusiano, no século XVIII do iluminismo, trouxe alguns conceitos e ele tem algumas frases que são verdadeiras explosões na mente. Por causa da sua profundidade, quando se busca sentir. Uma das frases que eu acessei, que eu amo mais, no fundo do meu ser, como humano, é essa frase de Kent que ele começa dizendo. Que a experiência é a percepção compreendida. Não adianta verbalizar. Não adianta ficar com um barulho incessante da mente, vomitando palavra, numa verborragia, numa cagareira de blá, 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 sem compreender nada. A fala revela o nível de consciência que a pessoa tem. E eu não preciso julgar o nível de consciência, eu preciso perceber. Entende agora a extração do que o verbo está dizendo para a gente, o que é a palavra? Eu não preciso julgar, eu preciso perceber. E se eu percebo, eu compreendo. E se eu compreendo, eu tenho compaixão, que é uma alta frequência. Isso é lindo. Consegue compreender como que é lindo? Quando você percebe e compreende, você vibra com paixão. Pronto. Mais nada. Mais nada. Para de ouvir esse barulho incessante da mente, de querer blá, 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 está falando o tempo todo. Perceba, compreenda, vibre com paixão. Mais nada. E quem te fala assim, a iluminação é um nome liberto da auto-incorrida tutela. tutela a incapacidade de usar o seu próprio entendimento sem ser guiado por outro. Ou seja, se eu não tenho capacidade de me perceber como ser, como essência, se eu não consigo perceber-me, compreender-me, eu não tenho compaixão por mim mesmo, eu vou buscar fora. Eu vou projetar. E nessa projeção, eu tenho uma falsa ideia de uma iluminação. E ao mesmo tempo, a auto-tela é auto-atraída se a causa não é carente de inteligência. Olha que lindo isso. Auto-atraída. Quando eu estou aberto, vamos traduzir, reto. Quando eu estou aberto, buscando, através do esforço íntimo, ser melhor e se ser melhor não é uma causa, não tem um objetivo apenas de um atendimento individual particular das minhas carências, e essas carências daquela ideia de inteligência que a gente tem cartesianamente, por ilusão, a gente vai entendendo que é uma atração magnética. como é que quente filósofo já fala de eletromagnetismo, de percepção, de leis do universo. E aí ele fala, mas antes, uma carência de determinação e coragem para usar a inteligência sem ser guiado por outro, numa busca de iluminação. Ou seja, antes, aquela ideia de carência pautada nesse interesse particular meu, mas vindo de uma forma honesta, justa e profunda, com o meu centro, eu vou usar isso para a minha auto-sabedoria, do meu dia a dia para me ser melhor somente para mim, mas para ninguém mais, não importa o que as pessoas vão falar de mim, eu tenho que ser melhor para mim, eu tenho que buscar me compreender, eu tenho que buscar me perceber para vibrar em minha compaixão, para me amar, para ser quem eu sou. e se eu não sou nada e se esse nada me preenche, eu sou abundante e transbordo de um vazio que me deixa totalmente em explosão. que a gente racionaliza que embora o homem deve obedecer seus deveres civis, tudo que a gente vive aqui na matéria, as leis dos homens, vai a César que é de César, vive conforme o meio social que você está serido, por isso que não existe separatividade, por isso que é ter clareza que eu me iluminar, eu me espiritualizar, não me tire das minhas responsabilidades como humano, eu não me estorno Deus, eu não me estorno santo, eu tenho que cumprir o meu papel, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que viver e isso não me faz melhor nem pior que ninguém, isso me faz apenas ser, ser, íntegro, presença, acabou, mas nada, nada, e aí ele fala, ele deve fazer uso público da razão, seu lema para a iluminação é, sapere auto, em latins, ouse saber, ouse saber, olha como é que é intrigante isso, procura saber para você ver o que acontece, mas saber não conforme você entende, não com os órgãos do sentido, através da percepção compreendida que é a experiência, o que é a iluminação no conceito teológico que está presente em todas as religiões, tudo aquilo que você possa imaginar no planeta, terra e em outros planetas, em outras galáxias, a percepção da compreensão do que a gente entende como palavra e iluminação, porque a palavra é um conceito, é uma diativação, não é a experiência por si, não é a experiência, a palavra não é a experiência, a diativação, a qualificação não é a experiência, eu compreendo o que é a iluminação pela experiência, é compreendida, é perceptível, se eu não vivi isso, eu não sei o que é e está tudo bem, então, a gente percebe o seguinte, dentro das religiões, a revelação espiritual, o entendimento profundamente divino é o significado e propósito de todas as coisas, a comunicação direta com a divindade ou com aquilo que você acredita que é a sua energia, o seu centro norteador, a sua conexão, te coloca em um estado alterado de consciência, onde tudo é percebido como uma unidade, ou seja, quando eu tenho essa percepção, percepção do que é a unidade, vivendo um estado ampliado de consciência, é eu me desmistificar das minhas verdades, desiludir, tirar os véus, sair do embontamento mental, me abrindo no conceito de que eu não sei nada, eu busco nada, eu quero ser nada, nada, te coloca em caminhos de iluminação, é um estado em que a mente percebe o vazio, em que a mente encontra o silêncio pra lá dos pensamentos, um estado transcendente de silêncio, paz e reconciliação universal, dentro do cristianismo, eu não vou falar não, gente, tenho que graduar algumas coisas aqui, isso é meu ego falando, e tá tudo bem, eu vou entender, vou ter que graduar algumas coisas, cristianismo, Jesus Cristo é a pessoa central no cristianismo, pra aqueles que acreditam, é a encarnação de Deus criador, é a personificação de Deus, tanto que muitas pessoas confundem Jesus com Deus, várias pessoas, eu já fui um, que dentro da minha inconsciência eu achava que Jesus era Deus e era uma coisa só, trazia a percepção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo na personificação de Jesus Cristo, eu era inconsciente, tá tudo bem, só que Jesus é a personificação na matéria da compreensão das mentes do que seria algo incognicível, pela frequência que Jesus tinha, pela irradiação que ele era, pela luz que ele brilhava, por todo o amor que ele exalava, era uma pessoa que exalava o amor, sentir o amor, se respirava, olha de novo, aspiração, inspiração, sopro, olha as palavras se manifestando através das experiências, sentir o aroma do amor, e está escrito isso em Colossenses, que é uma das cartas de Paulo, que fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, denso, corporal, a plenitude está materializada, para aqueles que conseguiram captar, perceber isso, para alcançar a iluminação é necessário que o indivíduo crie em Cristo, segundo o cristianismo, em sua divindade, em sua morte, em sua ressurreição, passando pelo batismo nas águas. Qual que é a, qual que é o dos códigos aqui do batismo? Uma vez que eu me batismo, eu estou morto para tudo aquilo que eu achava que eu era. É morte do corpo físico e o renascer de uma consciência mais universal, em conexão com a unidade. A simbologia do Espírito Santo descendo na forma de pássaro quando Jesus sai das águas, emerge, João Batista tira ele e ele olha para o céu e vê o Espírito Santo se personificando naquela ideia do pássaro branco, tá bom? Ele compreende que ele já estava pronto para a missão. Porque Jesus se preparou 30 anos. a preparação sempre é menor do que a abundância e a prosperidade em realização. Quando você acredita que você já sofreu demais, já passei dificuldade demais, nossa, tanta coisa, meu Deus, esse murmúrio do seu ego, meu amigo, você não entende. Jesus se preparou 30 anos. Davi ficou 18 anos no deserto para governar 40 anos. Nós estamos vivendo um processo. O batismo ele é simbologia disso. Uma vez que eu me batismo nas águas e me purifico e aí correlação da lavagem do corpo de Buda no ritual é a simbologia do batismo no cristianismo no qual o Buda quando recebe a água para as consciências em conexão vão percebendo um desmemoramento da matéria, uma desidentificação, uma despragmentação, uma liberação de tudo aquilo que eu acreditava que eu era. Para quem viveu a experiência de Gaia no qual a gente fez um batismo nas águas existiu mortes profundas de todas aquelas consciências que estiveram em Gaia no nosso retiro espiritual. Mesmo não convivendo particularmente presente delas todos os dias, em níveis energéticos e no nível espiritual quem passa por um simbolismo de batismo não é mais o mesmo. mas pode acontecer de uma identificação e de uma projeção e quando você chegou em altas frequências não conseguiu suportar porque a dor das suas sombras foram tão grandes você se identificou e novamente você entrou na roda do samsara. E acontece. É um fenômeno. no hinduísmo ou jainismo ó tem que olhar o tempo no hinduísmo ou jainismo moksha ou moksha é a finalidade principal da vida humana a de atingir um estado de perfeição liberto de paixões e de inquietudes resultado e função específica do verdadeiro conhecimento moksha ou mukti né que fala mukti refere-se em termos gerais à libertação do ciclo do renascimento e da morte é a iluminação espiritual na mais alta filosofia hindu é visto como transcendência do fenômeno de existir de qualquer senso de consciência do tempo espaço e causa e são os karmas vocês já pararam para pensar que talvez você está gerando novos karmas na sua vida se você não tem compreensão do que que você irradia deixa eu tentar trazer luz mais luz ainda se você não compreende seu comportamento diário se você não se percebe o que nós estamos falando de experiência é a compreensão e percepção que me leva a um estado de compaixão e eu acesso então a minha libertação você está gerando novos karmas percebe isso? gerar novos karmas às vezes é só uma falta de incompreensão do que que eu irradio o que que é irradiar? é como eu me expresso como eu me coloco no mundo como eu me percebo como eu me sinto ou seja é eu me autoconhecer se eu não me autoconheço se eu não me auto percebo as minhas reações as minhas projeções as minhas limitações de uma mente pautada às vezes naquilo que eu acredito que é o ideal que é real que a sociedade traz pra mim que eu tenho que viver que eu tenho que... eu estou gerando novos karmas eu não estou me iluminando o moksha é mais importante no hinduísmo no jarnismo do que o nirvana que é outra coisa no budismo se fala body né ou body na verdade que significa experiência de despertar alcançada por siddhartha gautama ou buda às vezes é descrito como completa e perfeita sanidade ou despertar da verdadeira natureza do universo após alcançada a pessoa se liberta do círculo do samsara que é o nascimento sofrimento morte renascimento o que que é isso então todo mundo fala que o buda se iluminou o buda se iluminou o buda se iluminou vamos trazer pra experiência prática aí o Toninho falando quando o buda estava sentado debaixo da árvore que ele estava em um estado alterado de consciência que a gente já viu inclusive aqui que foi apresentado pra gente ele estava em conexão profunda com aquilo que ele acreditava ser a divindade dele a essência e nessa conexão ele foi vivendo ali vivendo experiências não pelo corpo físico mas pela frequência pela irradiação que ele emanava e que ele captava também pela hipersensibilidade porque pra se viver a iluminação você tem que perceber esse auto sensível perceber esse conflito que foi estudo do nosso evangelho hoje olha como é que é sincrono que lindo se eu percebo os conflitos existentes na minha personalidade eu sou capaz de trazer luz pra esse conflito e me abro para experienciar e ao mesmo tempo buscar a elevação e não identificar soltar pra acessar o nada nada pra que o tudo se revele o que que quer dizer isso dentro do budismo quando o buda tava lá então acessando o nada dele e a sua mente vai fazer um esforço natural porque o seu ego grita nesse momento de entender o que que é nada ele quer entender o que que é nada ele não quer passar pela experiência de ser nada ele quer entender o que que é nada o que que é nada eu sei que alguns tão pulando na cadeira e tá tudo bem mas quando o buda estava lá acessando o nada se iluminando ele tava vivendo profundamente profundamente como a gente possa compreender o que que é profundamente todo o desapego toda a ideia de manifestação egóica ele tava simplesmente se desmembrando não mais existia o corpo físico não mais existia pensamentos não mais existia condições não mais existia limitações não mais existia imposições não mais existia nenhum tipo de dogma não existia nada nada o que que é isso uma experiência transcendente ele acessou depois que ele acessou voltou levantou da árvore ele traduziu isso em palavras ele começou a ensinar ele começou a compartilhar a partilhar esse mundo que ele acessou que foi transcendente a gente conseguiu colocar ele no estado pleno de graça no qual a sua frequência onde quer que ele chegava em qualquer situação todos queriam chegar todos queriam tocar todos queriam ouvir todos queriam saber porque eletromagneticamente é super atraente é magnetizante é impactante todos querem conviver com o nível de sabedoria daqueles mas Buda voltou pra matéria transcendeu o corpo físico o espaço não é isso acessou o que precisava codificou desceu com os códigos traduziu e aí ele conseguiu fazer o que a gente está tentando o nosso esforço íntimo semear plantar e os frutos de Buda ele não tem nem percepção ele não sabe que nem que nós existimos e que eu estou falando dele aqui agora nunca na mente consciente do ego dele imaginou que alguém no Brasil ele está falando depois do Bezac da história dele no sentido de buscar purificação de sentir o amor de acessar a sabedoria nunca ele quis isso nunca Buda não queria nada nada gente é muito lindo perceber o ego de vocês nesse momento quando eu falo isso é muito lindo não tem ideia é muito gostoso perceber porque está incomodando mesmo é para incomodar a mente brulhenta é para incomodar mesmo porque se incomoda existe algo no campo o que que é nirvana é o soprar de novo nós acessando aspirar inspirar o ato de vida configurado para quem acredita no cristianismo Jesus soprou a narina de Adão e se fez vida soprou a narina de Eva o que que é esse soprar que traz vida o que que é o ti o que que é o prana por que que é importante respirar conscientemente por que que é importante expandir contrair por que que é importante sentir o movimento do universo na expansão e na contração por que que a maioria das consciências não sabe respirar e inspirar por que são embotados por que são inconscientes por que apenas 5% estão vivendo esses processos por que 5% são hipersensíveis e empatas por que que existe quem quer saber no budismo o estado de libertação do sofrimento ou duca é uma superação do apego aos sentidos do material da existência e da ignorância a pureza e a transgressão do físico a qual busca a paz interior e a essência da vida paz interior né significado de paz a gente já acessou não é a ausência de conflitos significado de paz é acesso à verdade é só o acesso não é pensamento é sentimento é atitude é bancar quem se é sem mais ser menos é atender aquilo que você é em essência sem preocupação com adjetivação qualificação e apontamentos quando você é e banco em retidão com firmeza moral nada importa e você vive de verdade e quando você vive de verdade você acessa a paz não há nenhum lugar capaz de estar não existe nada a ser alcançado não existe nada a ser buscado não existe nada disso tudo é ilusão percepção de um conceito de que vocês acreditam que é não existe lugar a se chegar existe apenas encontrar a si dentro de um uma abertura que não vai ser um encontro em busca da carência se você está buscando autoconhecimento para suprir as suas carências pode ter certeza que o caminho ele vai viver processos e aí você vai viver as experiências que é percepção e compreensão e desenvolver a compaixão pelos outros não por você é só por você tudo é sobre você e aí nós temos esses conceitos de iluminação Samadhi Timoksha de Nirvana de Bodhi de Satori Satori na filosofia budista japonesa é o mesmo significado de iluminação Satori é uma busca íntima profunda para um estado elevado transcendente de conexão com aquilo que você chama de divindade o que eu estou trazendo para você gente são conceitos de acessos cada um vai entender a iluminação antes de chegar aqui como uma percepção agora tem outra percepção ou talvez não e está tudo bem mas o que é importante disso tudo deixa eu voltar aqui depois quem quiser eu mando a apresentação tem as referências aqui para vocês porque a gente precisa disso não tem nada separado nós precisamos ter isso para o nosso web para ele sobreviver aqui felizmente com tudo deixa eu voltar aqui ótimo o que a gente acessou aqui hoje dentro desses estudos 27 conceitos que foram feitos na base de uma consciência encarnada várias consciências trouxeram a percepção e a compreensão pelas experiências e cada um vai emanar aquilo que faz sentido com a própria experiência não quer dizer que isso é uma verdade absoluta para todos não quer dizer que é uma receita de bolo não quer dizer que você tem que sair daqui e tentar acessar pelo que você percebeu aqui as coisas porque diz da história de vocês diz do caminho de vocês quanto mais percepção e compreensão que somos seres individuais que temos o nosso caminho mais se acessa essa luz que brilha dentro de cada um de nós quanto mais solto você deixa as pessoas dentro das experiências dela mais oportunidade você está dando para elas de viver o que elas têm que viver e não trazer aquele conceito que você acredita que é a verdade absoluta sobre tudo porque não diz da pessoa diz de você diz da sua experiência e tudo que eu falo para vocês aqui além de acessos diz da minha experiência diz da minha busca diz da minha entrega diz do meu caminho diz de mim não tem que ser não tem que dizer de vocês percebe o que o que eu irradio através da fala vai chegar no campo de vocês com uma vibração a sua mente consciente se ela estiver aberta dentro dessa busca eu acredito que a maioria que está aqui todos que estão aqui na segunda-feira nesse horário buscando conhecer o que é a iluminação a minha percepção diz que há um esforço íntimo e que isso é elegível isso é reconhecido mas as experiências de cada um são individuais não quer dizer que eu passei e vocês tem que passar não quer dizer que eu experienciei e vocês tem que experienciar não quer dizer que o meu caminho vai ser igual aos seus porque não é todo caminho é único o caminho de Jesus não é o nosso caminho o que Jesus experienciou aqui encarnado nós não estamos experienciando o caminho do Buda não é o nosso caminho o caminho dos seus orixás não são o seu caminho o caminho do seu Deus que você tem não é o seu caminho o seu caminho é seu é só você é só você que pode caminhar é só você que pode ir é só você que pode chegar e quando você percebe que é você por você e assume a responsabilidade disso e começa principalmente a se soltar a se desfragmentar das suas crenças dos seus limites e você começa a perceber assim com você por que eu me limito tanto por que eu não acredito em mim por que eu me acho não merecedor por que eu tenho medo por que que eu acredito que as minhas experiências passadas vão acontecer de novo por que que eu me limito tanto por que que eu não me abro por que que eu não me jogo no mundo o que que me prende e aí quando você faz esses questionamentos a sua mente barulhenta vai trazer um tanto de resposta mas não é consciente eu já disse que a verdade se revela porque ela emerge do fundo pra ela poder emergir eu preciso me encontrar eu preciso perceber como eu me trato eu preciso compreender o que eu faço comigo quando eu me desrespeito quando eu não me coloco em prioridade quando eu não assumo quem eu sou quando eu deixo de falar a verdade que eu sinto com medo de desagradar quando eu fico verbalizando demais uma necessidade de ser aprovado de ser reconhecido quando eu começo a ver as minhas carências quando eu começo a perceber a minha inconsciência qualquer historinha que você conta pra você mesmo colocando uma condição é uma ilusão isso é muito profundo mas não é compreensível a nível de fala e ser experienciado quantos de nós já fomos interpretados maus mesmo tendo uma intenção boa quantos de nós já foi julgado erroneamente mesmo você sentindo no seu coração que você estava fazendo bem mesmo que você tinha uma clareza central estava bancando a sua verdade em conexão com aquilo que você tem de propósito e a sua irradiação quando chegou no outro campo chegou desconfigurando toda a percepção do que aquilo que você estava irradiando e aí vem um contrafluxo contra você e você foi apontado julgado crucificado se você não se conhece você entra no campo dessas experiências e você é reativo e você tenta se defender e você tenta se justificar e você tenta provar acho lindo quando as pessoas tentam provar quem elas são nada mais é do que demonstração de carência precisa provar nada a verdade se revela a todo instante é só ter olhos de ver não tem que justificar nada não tem que falar nada se você está sendo verdade pelo centro a compreensão de verdade que é a única particular intransferível diz de você estar se iluminando e quando eu me ilumino eu começo a me perceber e me compreender e eu vibro com paixão para mim para as minhas ações para quem eu sou e isso me basta porque eu alcanço a minha verdade íntima e vivo em paz a paz está dentro de mim a paz esteja com vocês a paz seja você a paz se manifesta em você e não há nenhum lugar no mundo que existe a paz você pode ir para o Japão para a Austrália para a Himalaia se você está no inferno interior se você não se compreende se você não se percebe se você não vive a experiência de ser quem você é vou repetir isso se você não vive a experiência de ser quem você é você não vive em paz eu não vou falar mais nada é só isso vamos para a nossa gravação agora para a gente entrar no momento de partilha para a gente poder trazer as percepções para a gente poder sentir e vou colocar só de novo porque está me vindo aqui antes de a gente partilhar e com a gravação ainda acontecendo a música que a gente colocou início de frequência para a gente manter esse campo alto de vibração então feche seus olhos aí entre para dentro de você mais uma vez inspire expire permita-se sentir a gravação Amém. 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 Faça uma respiração nele e profunda. Amado Deus, Senhor de tudo e de todos, nós te agradecemos imensamente por toda a sua manifestação, todo o seu amor, por todo o acolhimento de nós nesse momento. Nós te agradecemos profundamente por essa experiência de acessarmos tão sagradas e percebemos o quanto somos amados e respeitados em nosso caminho. Sabemos claramente, ó Pai, que nosso esforço íntimo nos coloca em movimentos de profunda conexão com a sua divindade, como esse de agora. E reconhecemos que em agrégora somos mais fortes, conseguimos nos sustentar em altas frequências. e conhecemos também que quando voltamos para a vida manifesta, nos identificamos ainda com várias situações e nos tornamos densos. solicitamos apenas sabedoria e iluminação para nos tratarmos da melhor forma que conseguimos ser, para nos respeitarmos, para sermos a nossa verdade em conexão profunda com a sua vontade. solicitamos apenas como filhos humildes, de joelhos, posições de reverência máxima à sua expressão do amor. Que tenha piedade e compaixão de nós. Que tenha piedade e compaixão das nossas ilusões. Que tenha piedade e compaixão do nosso embotamento, da nossa ilusão. Nós não queremos nem ser reconhecidos pelo nosso esforço. Não precisamos de nada. Não queremos nada. Somente a manifestação do seu amor e da sua compaixão. Mais nada. Que sempre a sua vontade se manifeste. Que sempre a sua vontade se manifeste. Que sempre a sua vontade se manifeste. Toda a nossa existência nesse plano. Em outros planos. Em outras vidas. Em outros planetas. Em outras constelações e galáxias. Onde quer que a vida, onde quer que o sopro nos conduza. Gratidão a todos por esse estudo de hoje. Por esse trabalho. Por esse acesso. Gratidão a todos vocês que acompanharam aqui no YouTube. E vejo vocês na próxima semana com outro tema. Seguindo essa linha da iluminação. Seguindo uma sequência que a espiritualidade traz. Dentro dos nossos estudos e todo o amparo que ela tem nesse caminho que estamos fazendo. É muito lindo perceber como que a verdade se revela. Como que acessamos. Tudo o que precisamos. Gratidão a todos. Vou parar a gravação agora aqui pessoal. E vejo vocês. Vamos lá.